Música Segurando aqui, ok? Cabeça bem alta Ombro para trás, peito para frente A perna bem dobrada Não quero bater aqui Para não se dobrar mais na perna Vamos sair, vou dar um tapinha na sua cabeça No céu dos braços Fim do saldo Outro tapinha que a gente vai chamar A gente vai abrir para cá Vamo! Vamo! Ombro para trás Vamo! 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 Vámonos! 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 Veja! Perda! Vámonos! Olha, caramba! Vámonos! Vámonos! Faça uma dedicatória para a família! Essa hora! É louco! Só adrenalina! Puta, só adrenalina! Vira para a esquerda! Deixa ele andar assim, deixa ele andar assim! Aí tá ótimo! Aê Rodrigão! É isso aí brother! Vamos botar um pouquinho, levanta para a esquerda E aí Rodrigão! É isso aí brother! Olha lá em cima! Lá vai o drogue! É isso aí galera! Obrigado por voar aranha no Japão! Parabéns brother! Valeu hein! Valeu muito bem cara! Parabéns! Estamos de volta aí! É isso aí! Obrigado por voar aranha no Japão! Tchau!